Estamos completando 30 dias da operação na MT-322. A polícia acabou desarticulando uma quadrilha que pretendia atuar não só no estado de Mato Grosso, também no estado do Pará, mas em todo o Brasil. Essa quadrilha foi desarticulada graças a ações da Polícia Militar do estado de Mato Grosso, em parceria também com a Polícia Militar do estado de Goiás e também Bahia. E o mais importante disso, a Constituição diz que é dever do estado e responsabilidade de todos a segurança pública e no município de Marcelândia e Matupá, a sociedade também contribuiu para essa segurança pública através do CONSEG desses municípios. Onde teve aqueles resultados, arma apreendida, veículos recuperado e praticamente foi desmontada aquela quadrilha que possivelmente poderia estar fazendo assalto em banco. Ou aqui em Peixoto, Matupá, Guarantã, qualquer uma dessas cidades. Então o resultado nosso é positivo, apesar da baixa que nós tivemos dentro da nossa instituição, não era esse resultado que a gente gostaria de ter, mas infelizmente ocorreu esse fato. A gente gostaria também de aproveitar esse canal aqui para que podamos fazer agradecimento às pessoas que colaboraram. É como os fazendeiros da região, todos demonstraram sem ter nenhum vínculo com a segurança pública, todos demonstraram interesse e de pronto ajudaram a instituição Polícia Militar. O Comando Geral que desprendeu todo o efetivo em apoio a esta região. O CONSEG de Marcelândia, que na pessoa do seu presidente entrou em contato comigo, oferecendo ajuda também, do que fosse necessário, ele estaria disposto e tanto que nos ajudou. O CONSEG de Matupá, juntamente com o Conselho de Execuções Penais, ofereceu ajuda também e participou efetivamente das ações que nós tivemos lá na região. Esse foi um resultado significativo, uma vez que o mais significativo foi o fator deles não ter cometido esse ilícito que pretendiam cometer. Era uma quadrilha que estava fortemente armada, trazia um risco muito grande, essa iminência, teve um confronto inicial com a guarnição do Distrito de União do Norte. No outro dia foram presos com vários tipos de munições de calibre, grosso calibre, até mesmo arma de grosso calibre. Mas o fundamental é que todo esse deslocamento, todo aquele aparato policial, toda aquela estrutura que foi dada pelo Comando Geral da Polícia Militar, todo aquele olhar, o próprio Comando Superior da Polícia Militar vindo em loco no local para acompanhar toda aquela estratégia, toda aquela movimentação dos policiais, isso é importante. Ressaltando, a população desempenhou um papel também fundamental e dá todo aquele suporte aos órgãos de segurança pública, mais especificamente Polícia Militar, consegue o Conselho de Segurança, que tem um papel fundamental e auxiliar as ações da segurança pública. Então nós tivemos um aporte muito bom do Conselho de Segurança de Marcelândia, que de pronto nos atendeu, Conselho de Segurança de Matupá, que mesmo sem ser solicitado tão logo quanto esse seu evento, já entrou em contato, principalmente comigo, perguntando o que eles poderiam auxiliar, no que teria essa demanda. Então as demandas que competem ao Conselho de Segurança de Matupá, Marcelândia, foram essenciais, deram um suporte muito grande. Então nós temos que externar esse agradecimento, porque esse é o papel deles, eles têm que reconhecer. Então aquela diretoria do Conselho de Segurança de Marcelândia, Matupá, Conselho de Execuções Penais de Matupá também, que prontamente também me procurou, junto com o Ministério Público, eles fizeram toda uma demanda também logística, até mesmo para auxiliar alguns familiares de policiais, que acabou tendo uma situação infeliz decorrente do evento. Mas a Polícia Militar só tem essa gratidão a Matupá, a sociedade, seja de Matupá, de Peixoto, de Marcelândia, todos aqueles que prontamente auxiliaram as ações de Polícia Militar. Porque, sempre dizendo, a Polícia Militar não trabalha sozinha, ela precisa de todo esse aporte, toda essa logística. Então nós só temos a externar essa gratidão e a Polícia Militar continua efetivando o seu trabalho para sempre manter aquela sensação de segurança de toda a sociedade no âmbito do 15º Comando Regional. Lembrando que aproximadamente 130 policiais participaram dessa operação de diversos municípios do estado de Mato Grosso e automaticamente a sociedade contribuiu com a alimentação desses militares, com logística, para que pudesse acontecer essa operação, já que é dever do estado, mas responsabilidade de todos, a segurança pública.